Como pode uma doença tão antiga como o câncer ainda não ter cura? Depende do ponto de vista. A ciência não para de evoluir e a cada dia nós descobrimos novas formas de realmente atacar o câncer. O vídeo de hoje vai ser sobre uma dessas formas, um tratamento revolucionário que mais parece ficção científica, mas que já está disponível e que contribui junto com outras terapias para mudar o status do câncer de uma sentença para uma doença tratável. Tudo isso usando as próprias células dos pacientes. Incrível, não é mesmo? Esse vídeo foi feito com o apoio do MeuDNA, empresa brasileira de testes genéticos. No final do vídeo eu vou te falar sobre uma promoção exclusiva do MeuDNA em parceria com o Olá Ciência. Mas por enquanto, por que o câncer carrega o título de doença mais desafiadora de todos os tempos? Um câncer acontece quando nossas próprias células perdem as suas características originais aos poucos e começam a se multiplicar de forma descontrolada. Tudo isso acontece quando uma única célula comete uma série de erros na hora de produzir o seu material genético. Esses erros se acumulam aleatoriamente, como se fosse uma loteria que ninguém quer ganhar. Cada número sorteado modifica uma característica da célula. Ela pode agora se multiplicar mais do que deveria, se esconder do sistema imune ou até mesmo viajar pelo corpo para se estabelecer em um órgão distante. Não tem uma regra do que vai vir primeiro. É por isso que, dependendo de como, em que parte do corpo e em que tipo de célula o câncer começa, ele tem características completamente diferentes. Um câncer no cérebro não é igual a um câncer na próstata. Pode ser difícil até encontrar semelhanças entre dois cânceres de um mesmo órgão. E é por isso que dizer o câncer é falar sobre um conjunto de mais de 200 doenças diferentes. A desvantagem de uma doença com tanta variedade é que não existe uma única prevenção ou um único tratamento que elimina todas as células cancerosas. E por muitos anos, o foco dos tratamentos disponíveis foi atacar a fonte do problema. Impedir a multiplicação das células, já que essa multiplicação descontrolada é a característica básica de uma célula cancerosa. A maneira mais comum é usar a quimioterapia, uma combinação de medicamentos que impedem a a multiplicação ao mesmo tempo em que matam as células que estão se multiplicando. O problema é que a multiplicação não é uma característica exclusiva das células do câncer. Células normais também se multiplicam para substituir as células velhas e manter os nossos órgãos funcionando. E algumas células se multiplicam mais do que outras. Células da pele têm que se renovar diariamente para suportar os danos causados pelo sol e pelo contato com o mundo externo. Células do sangue são constantemente renovadas para formar o sistema imune e as hemácias que levam oxigênio para todo o corpo. Células do intestino se multiplicam para garantir uma boa absorção dos nutrientes. E células na base dos fios de cabelo estão ali em atividade para garantir o crescimento de fios saudáveis. Mas a quimioterapia não sabe a diferença entre uma célula cancerosa e uma célula normal que está se multiplicando. Muitas células saudáveis são afetadas pelo tratamento. É isso que acontece principalmente com aquelas células que se multiplicam com mais frequência, como as do sangue, do estômago, do intestino e do folículo capilar. E aí vem os famosos efeitos da quimioterapia. Imunidade baixa, náusea, diarreia e perda de cabelo. Será que realmente não dá para eliminar o câncer sem afetar as células do corpo? Essa pergunta intriga cientistas há décadas. Com o avanço da tecnologia, nós passamos a usar o que o câncer tem de único contra ele mesmo. Foi assim que surgiram tratamentos mais direcionados e mais eficientes, usando uma arma que todos nós temos, o sistema imune. Você pode estar até de boas aí só assistindo o Olá Ciência, mas o seu sistema imune está trabalhando a todo vapor agora, monitorando qualquer atividade suspeita no seu corpo. Ele está constantemente em busca de micro-organismos invasores e das suas próprias células, que por acaso não estão funcionando como deveriam. Quando uma célula acumula alterações, algo que acontece com mais frequência do que você imagina, o sistema imune é ativado para atacar e matar aquela célula. Ele precisa cortar o mal pela raiz antes que ela comece a se multiplicar descontroladamente e gere um câncer. Mas da mesma forma que o sistema imune desenvolveu estratégias para detectar uma célula cancerosa, o câncer também usa artimanhas para escapar dessa defesa. Olha só. As células alteradas do câncer podem bloquear a produção de moléculas que ficariam ali exibidas na sua superfície para sinalizar para o sistema imune que ela está com defeito. Sem essas moléculas, a defesa do organismo fica no escuro e as células cancerosas continuam se multiplicando sem serem notadas. É justamente por conseguir escapar da resposta imune que o câncer é uma doença tão traiçoeira e difícil de tratar. Mas e se tivesse uma forma de turbinar as células de defesa de quem está doente para elas enxergarem melhor o câncer? E se nós pudéssemos ajudar o nosso próprio organismo a combater o câncer de uma forma mais eficiente? Isso já é possível graças a uma tecnologia que acabou de chegar no Brasil. Eu te apresento a terapia de células CAR-T. Um nome um tanto quanto estranho, mas a tecnologia por trás é fantástica. É sério, já pode deixar o seu like no vídeo porque você não vai se arrepender. Nós já vimos que o nosso sistema imune está o tempo todo vasculhando o corpo, tentando eliminar células defeituosas como as do câncer. Quem faz todo esse trabalho pesado é uma célula de defesa chamada célula T. São elas que podem perder a capacidade de enxergar as células do câncer dependendo das alterações que ele carrega no seu material genético. A terapia de células CAR-T veio pra mudar isso, modificando as células T que a pessoa já tem no sangue pra elas destruírem o câncer por conta própria. Funciona assim. Primeiro, a equipe médica coleta um pouco de sangue da pessoa com câncer que vai receber o tratamento. O sangue vai pro laboratório, onde as células T são isoladas e recebem um pedaço de DNA com informações sobre o câncer que elas precisam combater. A célula T, extremamente especializada em identificar moléculas, acabou de receber as instruções pra identificar, olha só, as células do câncer daquele paciente. Ela então vira uma célula CAR-T. Depois de garantir que as células CAR-T estão funcionando sem nenhum defeito, a equipe médica vai injetá-las de volta no sangue do paciente. É como se as células T se transformassem em um carro com um GPS muito preciso, guiado de forma eficiente e específica até o câncer que elas antes não conseguiam reconhecer. Agora, elas vão combater as células do câncer sem piedade. Elas agora sabem que ele tá ali e que precisa ser destruído. E olha só como isso é revolucionário, galera. Pra alguns tipos de câncer, basta uma única sessão de terapia, já que as células CAR-T vão se multiplicar depois de serem injetadas no organismo. Cientistas detectaram essas células circulando no sangue de pacientes, mesmo após 10 anos do tratamento. E enquanto elas estiverem na circulação, elas continuam atacando qualquer célula que apresente as alterações que elas foram treinadas pra reconhecer, evitando que o câncer volte. Às vezes eu me lembro de vários conhecidos que infelizmente não tiveram tempo suficiente pra usar essa terapia. Mas eu também penso nas milhões de pessoas que serão tratadas e curadas daqui pra frente. Temos um tratamento eficaz, possivelmente duradouro e com poucos efeitos adversos. Um excelente complemento aos tratamentos convencionais como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Galera, isso vai fazer história. E o mais incrível é que essa tecnologia pode ser adaptada pra vários cânceres. Basta mudar o pedaço do DNA que vai ser inserido na célula T de acordo com as características de cada tipo de câncer. A terapia com células CAR-T já vinha sendo usada em vários países do mundo há 5 anos. E, finalmente, ela chegou no Brasil. Em 2022, a Anvisa aprovou essa terapia pra pacientes com tipos específicos de câncer no sangue, como leucemia linfoblástica aguda e linfoma. Novas terapias com certeza vêm por aí. Mas isso tem um custo. O tratamento com células CAR-T tem que ser feito em hospitais e clínicas especializadas, com infraestrutura de ponta e profissionais qualificados. Recursos que ainda não estão 100% disponíveis no Brasil, né? Por isso, hoje, a célula T de quem vai receber o tratamento tem que ser enviadas lá pros Estados Unidos pra serem transformadas em células CAR-T e aí sim serem encaminhadas de volta pra serem injetadas no paciente aqui no Brasil. Aumenta o tempo, o trabalho e o custo, que pode chegar a 2 milhões de reais. Mas isso deve mudar logo, pessoal. Dois centros de saúde focados em terapias avançadas estão sendo inaugurados em São Paulo. Se tudo der certo, vai ser possível fazer o tratamento com células CAR-T inteiramente aqui no Brasil, reduzindo o custo em mais de 90%. E a melhor parte, oferecido de graça pelo SUS. São avanços que, até pouco tempo atrás, nós nem imaginávamos que fossem possíveis. Quem imaginaria que seríamos capazes de reprogramar as células do próprio paciente pra atacar o câncer? Fala sério! O diagnóstico de um câncer pode não mais ser considerado uma sentença. Agora, imagina se fosse possível saber quem tem maior predisposição a desenvolver um câncer ou outras doenças hereditárias. Seria um baita um avanço na nossa capacidade de prevenir essas doenças e até de impedir que elas apareçam, não é mesmo? Pois é, mas isso já é possível e infinitamente mais acessível do que era há algumas décadas, graças a empresas brasileiras como o MeuDNA. O MeuDNA é uma empresa de testes genéticos que está ajudando as pessoas a se conhecerem melhor, através de informações que o seu DNA carrega. Escondidas aí na sequência genética das suas células, dão respostas sobre a sua predisposição genética a doenças hereditárias como câncer de mama, ovário, próstata, estômago e vários outros, além da predisposição a ter colesterol alto e até diabetes monogênica. E nesse mês de agosto, o MeuDNA está completando 3 anos. E pra comemorar esse aniversário, o MeuDNA Premium, o teste genético mais completo do Brasil, tá com um dos maiores descontos da história, pessoal. Ele tá saindo por R$ 949. São R$ 550 de desconto exclusivo pra você que segue o Olá Ciência acessar as informações que o seu DNA carrega. Mas como? Com apenas uma amostra de células da sua boca, que você mesmo pode coletar em casa, a equipe do MeuDNA é capaz de sequenciar, galera, letra por letra do seu código genético pra identificar mutações. E se o seu medo é o teste apontar alguma mutação, fica tranquilo. O teste é uma oportunidade de você se prevenir de doenças antes mesmo de ter qualquer sintoma e diminuir as chances dela surgir. Levando essa informação pra um médico, vocês podem juntos traçar a melhor estratégia possível pro seu futuro. Além disso, com o MeuDNA Premium, no mesmo teste, você pode descobrir as suas origens. O seu DNA será comparado com o de 88 populações diferentes e espalhadas pelo mundo. Olha, eu quero que você tenha essa experiência. E pra você adquirir o teste hoje mesmo, acesse o link da descrição ou do comentário fixado e, na hora da compra, use o cupom OLÁCIÊNCIA. Agarre essa oportunidade exclusiva porque a promoção de aniversário tem cupons limitados. E se você quer aprender mais sobre como o seu DNA pode carregar genes que vão te levar aos 120 anos, assiste esse vídeo aqui em que eu falo sobre isso. Ou então, se estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo que o YouTube te recomendou. Um grande abraço, viva a Revolução Científica e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!